Quem vê a Rivânia brincando com um sorriso no rosto não imagina o que ela passou. O que eu pensei? O sarco ia virar e eu ia morrer muito. O sarco ia cair e ia morrer afogada, porque ele estava muito fundo. A menina foi resgatada desta casa simples onde mora com os avós em São José da Coroa Grande, litoral sul de Pernambuco. O Walter registrava os flagrantes da cidade inundada pelas águas quando viu a Rivânia na jangada, na chuva. Uma tragédia de água enchendo a cada minuto. Você não acreditava como a água estava vindo. As fotos da menina caíram na internet, foram compartilhadas e emocionaram os brasileiros. A criança aparece sozinha e molhada, ajoelhada na jangada, abraçando a mochila. Ela tremia de frio e rezava de olhos fechados. A cena ganha mais força quando descobrimos como tudo aconteceu. Olha só onde a água chegou. Subiu mais de um metro. A Rivânia estava aqui dentro de casa com a avó. E as duas ficaram muito assustadas porque a água subia rapidamente. Elas tinham que sair daqui às pressas. Foi aí que a dona Rivânia disse para a neta ir para um lugar seguro e que levasse com ela o que considerava mais importante. Nem vi o que foi que ela tinha pegado não. Eu vi ela com a moça, mas não sabia o que era que tinha dentro. Para mim ela tinha levado a roupa dela, mas não, ela só levou o livro. Isso mesmo. Rivânia escolheu salvar os livros que colocou dentro da mochila. Ela mostra que o material escolar ficou intacto. Os livros e também o caderno, onde anota as lições com a letra caprichada. Se fosse ficar sem os livros, ia ser difícil para você? É, ia ser difícil. E deu tempo de você pensar nisso na hora da enchente, a água subindo? Deu. Foi a primeira coisa que eu bati dentro da bolsa. Primeira coisa. Eu meio que fiquei emocionada. Dela não ligar para nada, mas ligou para o livro dela. Eu fiquei muito emocionada com isso. A família de poucos recursos está vestindo e comendo o que recebe de doações. Mas Rivânia não se deixa bater e sonha com o futuro. Eu acho que eu quero ser médica ou professora. E o que é que precisa para conseguir alcançar esse sonho? Eu tenho que estudar, estudar para poder realizar meu sonho. O meu futuro está dentro desses livros. O meu futuro está dentro dos livros.